Música Estamos juntos novamente e eu quero te convidar ao passo que ouve Dá um pulinho na cozinha, busca seu copo com água Se prepare para a nossa oração final, ao final deste último bloco Eu quero retomar a nossa fala com a irmã Verde aqui Como eu dizia, vamos centrar aqui a nossa conversa, irmã A razão do nosso convite para tê-la no programa hoje Foi porque a gente não consegue conceber a história da Santa Casa sem a presença das irmãs Irmã, entre pessoas que já se foram para a Junta de Deus Nosso Senhor Nós tivemos, por exemplo, irmã Irene, irmã Beata E nós tivemos uma pessoa também muito querida Inclusive nós tivemos a celebração dos 145 anos na catedral Com o nosso arcebispo, muitos padres, religiosos, pessoal da capelania Foi uma experiência muito bonita E foi feita memória de Dom Geraldo E assim, hoje nós temos a presença concreta, a gente percebe A nossa igreja, ela sempre esteve unida à Santa Casa Mas hoje nós temos percebido uma atenção muito especial do nosso arcebispo, né? Um monte mesmo Ligado à administração, lutando pelo bem de toda a equipe da Santa Casa E empenhado em fazer com que a Santa Casa seja espaço realmente de socorro de Deus ao povo Através de pessoas que tenham a sua fé comprometida no cuidado com os enfermos Como é que a senhora vê isso? Eu estou muito de acordo com isso O Dom José ajuda demais Preocupado por tudo Preocupado para ajudar mais os povos Para não deixar nada fazer Ele ajuda para arranjar dinheiro também Para se chegar, para cuidar Para Santa Casa Não pode faltar nada para os doentes Ele tem muita experiência Muito boa vontade E trabalha muito Também agora com capelaria É fora do comum, mas é bom Ele iniciou com capelaria E foi bom demais Cada dia tem visita de doentes Cada... nenhum dia falta Tem muitos patos que ajudam Os doentes mesmo falam Mas precisa ver Santa Casa está cuidando alma e corpo Nós estamos muito felizes com isso Isso é importante A Santa Casa está cuidando da alma e do corpo É Eu sempre costumo dizer Que um corpo enfermo Obedece ao Espírito curado E eu queria, assim, encerrar hoje Um dia aumenta de boa vontade para ajudar O material e tudo Ajudar Santa Casa para ser melhor Para todos E para atender melhor os doentes Cada dia o provedor está preocupado Os médicos querem fazer bem Nenhum pobre pode ficar maltratado A gente vê cada vez Como está Santa Casa Eu noto muito bem Se eu estou em alguns meses na Bélsica Eu vou em férias às vezes Sim Eu vi... Eu não posso falar, claro, mas Eu vi aqui na Santa Casa Faz as férias muito mais rápido É mais feita E na minha terra mesmo Olha É, eu tenho essa experiência mesmo Aqui, se um doente Põe um pé Dentro da Santa Casa Ele tem direito de tudo Os dentes, eles ajudam tudo Eles têm direito de tudo E Santa Casa Faz o possível para fazer Última vez Último tempo Nós estamos com falta de lugar demais Sua passada eu fui na pediatrie pronto-socorro Normaal tem cinco, seis berços Ela tinha doze crianças Internada Tinha cinco brancares No chão Com as mães E com as crianças dela ao lado Para cuidar As crianças com sorum Com oxigênio E as mães não tinham lugar para sentar Ou nada Só deitar juntos com as criancinhas Porque falta de lugar Na Santa Casa Os outros hospitais Têm dificuldade para atender as crianças Porque o último tempo Da mãe é também difícil Para elas As crianças pedem Muita atenção No pronto-socorro Os médicos E as crianças Precisa dar muito mais Fazer De coração Para atender Todas essas crianças É fato O adulto fala Que tem mais Criança Não é fácil As crianças também Não podem ficar um dia Esperar para tratar Não Não há meia dia Não Precisa ser tratada O mais rápido possível Em Santa Casa Precisa ver Como elas estão fazendo Todos Os médicos Os Direitos e tudo Os enfermeiros Supervisores Elas estão boas mesmo Elas estão só trabalhando Para fazer bem Para os doentes Muito obrigado Irmã Deus abençoe É uma luta, né? Muito bem, irmã Que presença positiva Na vida da Santa Casa Que Deus Nosso Senhor Abençoe a senhora Amém A senhora faz parte Desses 145 anos A gente quer Abraçar Toda a equipe Da Santa Casa Todos os profissionais Que Deus abençoe A todos Nós estamos Celebrando com vocês Esse tempo Da Santa Casa Como sinal Da misericórdia De Deus Em nossa Montes Claros E toda a região Norte Mineira Até mesmo Sul da Bahia Que Deus abençoe A todos Amém Muito obrigado Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai das misericórdias Pedimos Continueis a estender Vossa mão Sobre Nossa Santa Casa E sobre todos Os hospitais Da nossa cidade Que a vossa misericórdia Alcance Os enfermos Através de corações Bondosos Que se solidarizam E deles Se aproximam Para cuidá-los Abençoai Senhor Esta água A água Que cada um Trouxe para junto Da TV Para junto Do computador Para que ela Seja fonte De bênção De graça E cura Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu estou presente Neles E é a mim Que rejeitais Se me negais Vosso amor Como quereis Ter a paz A paz Que é tão Sonhada Cantada Cantada Cantada